Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma panqueca saudável sem farinha. Isso mesmo, fique comigo e descubra qual é o ingrediente secreto que vou usar para substituir a farinha nessa receita. Então aqui vou começar a preparar alguns ingredientes para fazer o recheio. Pique bem a cebolinha, tomate picado, uma cebola pequena ou metade de uma grande. Então vou começar a preparar o recheio. Leve uma panela ao fogo, coloque azeite de oliva, você pode estar usando óleo de coco também, se preferir. Espere aquecer um pouco e coloque uma cebola picada. Agora três dentes de alho picados, misture até murchar um pouco a cebola. Prontinho, agora eu vou colocar 500 gramas de carne moída. Escolha uma carne moída mais magra, você pode estar usando patinho, assento. Então acrescente o sal e a pimenta do reino. Aqui eu vou colocar um pouquinho de pápica doce. Deixe refogar até que a carne seja bem cozida. Esse recheio também você pode estar optando por frango desfiado, espinafre com picota, também fica delicioso. Agora então vamos acrescentar o tomate picado. Misture um pouco. E acrescente então o molho de tomate. Estou usando um quarto de xícara de molho de tomate. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de molho de tomate. E por último o cebolinho. Então agora deixa refogar um pouco, até secar um pouco a água. Prontinho. Então aqui está o nosso ingrediente secreto para substituir a farinha nesta receita. Uma xícara de quinoa em grãos. Agora cubra com água e deixe de molho por no mínimo 4 horas. Ou de um dia para o outro. Então aqui, depois de 4 horas de molho, nós vamos escorrer a água dessa quinoa para poder preparar a receita. Então agora coloque a quinoa no liquidificador. Junto com uma xícara de água. E sal a gosto. Agora você bata por uns 5 a 8 minutos. Coloque em uma tigela e deixe descansar entre 8 a 10 minutos. Então aqui, leva uma frigideira ao fogo. E unte com um pouquinho de azeite. Se a frigideira for antiaderente, não precisa. Mas caso não for, você deve untar muito bem. Porque é uma massa muito delicada. Ela pode grudar com facilidade, tá? Não deixe ela nem muito fina e nem tão grossa. A massa deve estar totalmente seca por cima. Deixe um tempinho para ela dourar um pouco embaixo. Para depois você virar. Agora a massa já está bem sequinha. Está solta. Então agora é a hora de virar. Então agora vamos rechear as panquecas. Gente, é uma panqueca nutritiva, proteica, saudável para o seu almoço, jantar. Então agora eu coloque um pouco do molho de tomate por cima. Para ele ficar ainda mais gostoso. E polvilhe queijo parmesão ou mussarela ralada. Gente, essas panquecas ficaram deliciosas. Uma textura leve, macia e melhor de tudo, sem farinha. Tornando elas ainda mais saudáveis e nutritivas. E se você gostou dessa receita e quer ver mais conteúdos como esse. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.